Rodrigo, manda aí, velho! Eu quero ver tudo no canteiro agora! Um, dois, três, pá! 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 Porto me engano, deixado todos tentar Se segurando, bem reconhecido até pra mãe Para começar se legal Carro com fevereiro Na falta do velhão Te segurar por cima quem tomar mãe Pelo doido, tentou, Atré os vídeos treinando Sando prejuízos, acho que o teu pai vai te matar Só eu tenho esperado o carro do ano Eu moro nele, caminhando, né, cabalão E me pegando, carro da porra Que o que sabe é que eu falo Sem a pena, foi a mãe, pra desculpar E pela três, tudo bate, bate E passa a pensar no volante do seu ser E no lugar, com a vela, sem o louco de torreiro E eu me peço, eu me peço, eu me peço Eu me peço, eu me peço, eu me peço Eu me peço, eu me peço, eu me peço Eu me peço, eu me peço, eu me peço Eu me peço, eu me peço, eu me peço Eu me peço, eu me peço, eu me peço Eu quero ver o louco Toda banda deve ter queima, nem que me matar Eu quero que era louco Eu tô me levantando e mora na garíça, eu me peço Eu me peço, eu me peço, eu me peço Eu me peço, eu me peço, eu me peço Eu olho, cunda, com o douros, olhos, com o de E depois que eu trancei Um dedo na conta de contralão No meu specialist Então eu te deslizei Que se me enlaca Só sequindo os caras Vai me sorrir A prova do sol é geral Se eu me enl�o E sonho na verdade Só tá aqui no dia A voz do time de hoje De final Eu não acredito 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 Que é transaction Eu quero é grande locomotão É verdade Muito Enquanto A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Valeu, muito obrigado a todos vocês A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL